O material gasto, cano, torneira e cola foi de reaproveitamento do que já tinham na secretaria. O ar-condicionado de 9 mil BTUs produz cerca de 600 ml de água por hora. A capacidade diária do reservatório é de 6 litros. Aparecem no vídeo Amanda de Oliveira Silva, fiscal do meio ambiente, e Geraldo Rodrigues da Silva, auxiliar de serviços. E olha só para onde a água vai. E olha só para onde a água vai.